Há um ano aconteceu o impensável. Nenhum de nós estava preparado. Milhares de empresários como nós viram os seus negócios em risco. Desistir, não fazer parte do plano. Tidemos que nos reinventar e resistir. Encarámos a crise como uma oportunidade de aprendizagem e uma preparação para a mudança. Não podíamos parar. Arriscámos, inovámos e trabalhámos como nunca. Fizemos de cada problema uma solução e nunca baixámos os braços. Hoje sentimos-nos orgulhosos da nossa decisão. Qualificamos, digitalizamos o nosso negócio e adaptamos à nova realidade. Somos mais de 2 mil empresários, preparados como nunca para o receber. Junte-se a nós e ajude o comércio local a recuperar. Por Braga, por Portugal.